E estamos de volta e agora para destacar como todas as semanas o nosso momento literário. Hoje a sugestão de leitura é um livro bem interessante de James Hunter que fala como se tornar líder servidor. Na verdade o monge e o executivo aqui na câmera do meu amigo Maurício. É um livro bem bacana, você que quer se tornar um líder nas várias áreas, não só dos profissionais, mas também ajuda bastante para você que está iniciando uma vida de casal. Enfim, tem muita coisa aqui que dá para aproveitar e é um livro bem bacana e eu estou sugerindo a leitura desta semana para você. Bom, a corrida é o esporte que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Na prática só está atrás do futebol. Para se ter uma noção, só em Santa Catarina são em média seis corridas de rua por final de semana. Em Blumenau, além das corridas de rua, os grupos de corrida e caminhada crescem a cada dia. Outro dado que você talvez não sabia, mas é que as mulheres lideram os homens na prática da corrida. De cada dez pessoas correndo, seis são mulheres. E uma delas está aqui com a gente no nosso esporte que é a Sabine Vaira. Sabine, você quando era jovem, adolescente, chegou a praticar atletismo, mas depois nunca mais. Como é que a corrida entrou na sua vida? Ou você entrou na corrida? É, é uma definição aí para a gente chegar à conclusão. Eu comecei a correr com jogos na primavera, no colégio, no Santo Antônio, que eu estudava. Eu fui até incentivado pela professora Solange Sens, que hoje ainda somos amigas e toda vez que eu posto alguma coisa lá, que orgulho de saber que continuou com isso. Em 2008 eu conheci meu treinador, que veio se tornar meu marido, depois meu ex-marido, mas continuamos amigos, inclusive continua sendo meu treinador. E esse contato com ele, sendo triatleta, correndo, me fez despertar novamente a corrida. E aí eu comecei a correr um pouco e isso foi em 2018, em 2019 que eu peguei o gosto mesmo e aí comecei a competir e não parei mais. E quantas provas você compete por mês ou é toda semana? Como é que você divide isso juntamente com a sua profissão? Eu praticamente uma prova por mês, eu não faço mais porque a gente tem que cuidar um pouco com a rotina e provas a gente sabe que não se torna um treino, apesar de a gente às vezes querer usar uma prova como treino, nunca é a mesma coisa. Então você pode se lesionar porque você vai imprimir um ritmo mais forte do que num treino, então eu cuido muito com isso. Então eu tenho sempre uma prova foco. A cada 30 dias, a cada 40 dias, eu gosto muito de correr meia maratona, que são 21 quilômetros. Hoje praticamente eu só faço meia maratona, porque é a distância que eu gosto de me preparar e que encaixa certinho com a minha rotina. Pois é, você nos enviou algumas fotos que o Gilson vai mostrar aí para a gente também, fotos em que você está em competições. Por exemplo, essa aí, onde é que é essa competição aí? Essa foi o meu grande sonho, foi a maratona de Porto Alegre em junho do ano passado, primeira vez que eu fiz 42 quilômetros. Essa aí foi esse ano em Brasília, que eu fiz 21 quilômetros. É a sair desse ano também, se eu não me engano foi agora em São Paulo, nos 24 quilômetros de São Paulo. Porto Alegre novamente, foi a primeira vez que eu fiz os 42 e agora eu estou me preparando que daqui a 13 dias, duas semanas, praticamente estou no Rio fazendo mais uma vez 42 quilômetros. Vai fazer a maratona do Rio? Vou fazer a maratona do Rio. Falar em maratona, especialista em maratona está aqui do nosso lado também, Raul Cardoso, que por muitos anos ele organizou a maior competição de maratona do Brasil, que por muitos anos, a Maratona Internacional de Blumenau se caracterizou como a maior competição brasileira nessa distância. Raul Cardoso, há quantos anos correndo? 45 anos. 45 anos. A Sabrina falava agora em maratona, que ela está fazendo a segunda ou terceira maratona dela. Me lembro que em 1983, em Blumenau, fiz a minha primeira maratona. Em seguida, três meses após, eu fiz a primeira maratona do Rio de Janeiro. Foram quantas maratonas até hoje, Raul? Maratonas foram 31. Foram 20 no Brasil e 11 no exterior. Eu fiz também as 23 ultramaratonas da Volta à Ilha. Fui um dos três atletas que fizeram todas. Foi um atleta de Florianópolis, um de São Paulo e eu. E agora, mês passado, foi a 23ª edição, que são 140 quilômetros e pode ser em 4, 6, 8 ou 10 corredores. E meia-maratona, eu, no dia 27 de setembro, agora, quando será feita, realizada a nossa 34ª meia-maratona do Bela Vista County Club, será a minha meia-maratona de número 115. Foi uma também, que é uma das que você idealizou também. É. Nós começamos o ranking do Bela Vista, quando eu era diretor de atletismo do Olímpico. Aliás, todo o atletismo de rua em Santa Catarina começou no Grêmio Esportivo Olímpico, não só a maratona. O primeiro ranking de corridas de rua que teve em Santa Catarina foi do Olímpico, em 1975, junto com Paulo César Zimmer, com José Maria Nunes, Mário Padaratz, Luís Alberto Zipp, Norberto, Norberto Queires Jr., o nosso grupo, doutor Edmar Winkler, Abel Virgílio Mendes, alguns atletas que, naquela época, nós jogávamos futebol de salão. Comecei a jogar futebol de salão ali com 12, 13 anos, depois joguei na Fundação Municipal de Esporte, dois anos de jogos abertos, futebol de salão. Aí jogava futebol de salão e corria, dos 16, 17 até os 23, 24 anos. Aí abandonei o futebol, fiquei só na corrida. E hoje está com quantos anos? 70? Fiz 70 no dia 10 de fevereiro. E existe até... Bom, vai lá, Minuto. Eu queria fazer uma pergunta que cabe para os dois. Sim. Participar do esporte de corrida, assim, maratona, meia-maratona, que seja, vicia mesmo. Chega um momento que não tem como não participar, você é chamado, o corpo pede, é verdade? É como disse a Sabrina antes, ela começou com o ex-marido dela, depois não deu mais certo na vida conjugal, mas continuou com o marido. O vício continuou da corrida. Então, a corrida é um verdadeiro vício. Para quem gosta, como nós, que a gente desde pequeno gosta disso, né? Então, meu pai, por exemplo, quando eu tinha 12, 13 anos, já me convidou para correr. Meu pai era operário da empresa industrial Garcia, e naquela época, dia 1º de maio, jogava o setor escritório contra a fiação, fiação contra varredores, varredores contra a tecelagem. Meu pai era da fiação. Então, jogava aqueles times, cada time, cada sessão daquela fazia um time, aliás, fazia uma equipe de corridas e nós íamos correr no campo do Amazonas, quando corria Valdemar Tiago de Souza, aquele. Então, ali comecei a correr, com 12, 13 anos. Depois comecei a jogar futebol de salão, corria e jogava futebol de salão. Depois, 23, 25 anos, só corria. E esse vício da corrida me pegou nos meus negócios. Eu, por exemplo, devo muita coisa da minha empresa, eu tenho uma fábrica de forros industriais, vendo no Brasil inteiro, muitos negócios eu fechei por causa da corrida. Muita gente de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tornou-se meu cliente da minha fábrica, porque corria comigo maratona. Assim, eu conheci muita gente correndo a primeira maratona, a segunda maratona que eu fiz no Rio de Janeiro, em 83, depois correi no Rio de Janeiro também, em 85 e 87. Pois é, eu só queria, assim, por exemplo, que muita gente até tem intenção de correr, fazer uma corrida e tal. Eu sou um deles. De faltabilidade, capacidade e vontade. Não, essa é a pergunta que eu vou fazer aqui agora para saber, porque, primeiro, eu acho que busca a qualidade de vida, né? Sim, com certeza. E depois, é claro, vai melhorando o rendimento, quer chegar a uma competição, quer fazer uma coisa mais forte. Você lá, você é profissional, jornalista, tem o seu trabalho diário e muita gente usa isso como uma desplaração. Eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo. Bini, conta para as pessoas como é que você tira tempo para fazer a sua corrida diária. Claudio, a gente tem que entrar numa rotina, como tudo na vida. Então, se você não se programa para exercitar ou para trabalhar mesmo, você não consegue. Mesmo você sendo autônomo em casa, você tem que ter uma rotina. E com a corrida e com o trabalho é a mesma coisa. Então, eu sempre digo que a minha vida, os meus dias, eles são feitos de corrida e de trabalho. Então, às vezes eu vou para a academia logo cedo, antes do trabalho, 8h30, 8h, já estou na TV, trabalho o dia inteiro, saio do trabalho, já saio com roupa de corrida, já vou para a academia para correr. Não gosto de correr sozinha à noite em Blumenau, então eu corro muito na esteira durante a semana. E aí, final de semana na rua. Então, é uma rotina, é uma sequência. Eu chego do trabalho, já com a roupa da academia. Sabina, o corpo está acostumado a essa rotina. Está acostumado. De treinamentos e de prova. Se você fica um período longo sem disputar uma maratona, um evento, uma corrida de rua, o corpo pede? Há uma necessidade de você praticar? Não precisa nem ter muito tempo, viu, Minusso? Ano passado, quando eu fiz a maratona de Porto Alegre, eu ganhei, acho que, uma ou duas semanas de folga para o corpo se recuperar, né, tamanho, a exposição que você se coloca em 42 quilômetros. Aí eu saía do trabalho e falei, tá, e agora eu vou fazer o quê? Vou correr. Não posso correr, eu estou de folga. Daí eu ia para casa, mas o que eu estou fazendo em casa? Então, assim, o teu corpo já pede, né? Então, assim, por isso que a gente, às vezes, tem um pouco de preguiça. Eu não vou dizer, ah, hoje eu estou afim de fazer o treino. Mas, assim, eu não arranjo. Nesse dia que você ganha o dia. É, eu não arranjo desculpas. Mesmo com preguiça, eu vou lá e faço. Porque quando eu saio da corrida, eu estou muito mais disposta de que a hora que eu subir na esteira. Olha, o papo está bom. É bem dessa maneira mesmo. O papo está bom, mas a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar também da importância, viu, Minusso? Não é só do correr, mas tem que ter um profissional orientando corretamente, né? Tem que estar bem de saúde, nutricionista, buscar um bom médico para ver se o coração está tudo joia. E a gente também vai falar daquela tocha ali, né? Que o Raul foi um dos blumenauenses que teve a honra de conduzir a tocha olímpica em 2016. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o nosso esporte.